Quando eu tinha seis anos, eu era amigo de uma ana E um dia ela acertou uma pedra na minha boca Com meus lábios sangrando, eu fui falar com os professores E eu me senti mal porque ela parecia tão triste E sozinha, ela chorou a estudar a aula inteira E eu me senti mal porque eu sabia que ela havia feito aquilo Por brincadeira, foi como quando eu joguei uma manga Através de uma janela E ela acertou a cabeça de uma moça que sentava perto dela Algum amigo me deturou Eu fui chamado pra me explicar Ninguém estava do meu lado E Ana, eu queria saber como você está Acordei às cinco da manhã Pra ir até a junta militar E lá encontrei um dos meus melhores amigos indo se alistar Ele parecia nervoso E disse que se Deus quisesse, nenhum de nós ia pegar Eu não via muito tempo e disse pra ele esperar na porta pra gente conversar Mas o sargento disse que ele estava em outra fila E ia demorar Eu não pude esperar e fui embora Eu não via muito tempo e se alistar E agora é Natal Minha namorada viajou Eu tenho que tomar conta do cactos dela E eu sinto falta do seu amor É um sábado à noite Eu estou feliz Pedindo comida chinesa pelo telefone Minha namorada está no Rio de Janeiro Eu assisti filmes mudos o dia inteiro No dia antes dela ir embora Nós tentamos ir numa boate mas estava lotada Eu acabei passando mal de tanto rir da cunhada Do meu melhor amigo Que era sobre eu não lembro mais o que Depois de beber um milkshake na Praça da Liberdade O dia além do dia Eu acabei passando mal de tanto rir da cunhada Sé que me chamou o que Eu acabei passando mal de tanto rir da cunhada Eu acabei passando mal de tanto rir da cunhada Chegando em casa nós fomos pro meu quarto Nós nos deitamos um do lado do outro Nos abraçamos e deixamos o tempo passar E desde aquele dia na junta militar eu não tentei entrar em contato com aquele amigo Por um tempo eu me convenci de que eu queria fazer aquilo Mas agora eles passaram cinco meses E não parece tão importante assim Penso em todos Todos meus amigos de infância Alguns foram pra Alemanha, outros para as drogas Todos foram pra Espanha Todos temos Vidas privilegiadas Nossos pais buscavam na frente da escola Parados Com o menino que enfiou uma tesoura na mão da coordenadora Alguns dias depois ele me chamou pra dormir na sua casa E eu dei uma desculpa Muitos anos depois um amigo encontrou ele na rua E ele estava tão no pardo de remédios que finalmente enterraram sua loucura Seus olhos eram vazios e perdidos ele não sabia o que dizer É engraçado como é alienante o simples ato de viver